Saiu o número de inscritos na prova da ESA, é isso mesmo, a ESA acabou de divulgar, liberar a quantidade de pessoas que fizeram a inscrição no concurso desse ano. Tô fazendo esse vídeo agora, no dia 22 de maio de 2023, tá? Pro concurso desse ano, a ESA divulgou que vão ter 116 mil inscrições, ou seja, 116 mil inscritos pro concurso desse ano. E aí, cara, eu já vou te dar o papo, preste atenção, se você é do mimimi, Ah, já sai do vídeo, porque o que eu vou falar aqui agora é só pra quem quer realmente passar esse ano. Seguinte, são 1.095 vagas, certo? 116 mil inscritos. Se você fizer a conta, vai dar mais ou menos 105, 106 pessoas por vaga. Ou seja, pra cada uma vaga, são 105 pessoas estudando. São 105 pessoas concorrendo pra uma vaga. Claro que eu não tô fazendo distinção de área masculina e área feminina, tá? Tô peguei a amplo, o total, 1.095. Ou seja, você que tá aí, você tá concorrendo com mais 104 pessoas, se são 105, com mais 104 pessoas por uma vaga. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem a postura de quem quer realmente passar? Você tá estudando de verdade? Ou você, ah, hoje eu vou estudar só um pouquinho. Ah, não, ah, acorda pra vida, cara. 116 mil inscritos pra 1.095 vagas. É 106 pessoas por vaga. Ou você faz a tua parte ou tu não vai passar. Ah, mestre, ainda dá tempo? Dá. Faltam quatro meses e pouquinho pra prova. Se você parar com essa tua postura de deixar tudo pra depois, ah, não, hoje eu acho que eu vou estudar só um pouquinho, porque eu tenho que, né, eu já estudei muito ontem. Pode parar com isso. Tu tem que fazer a tua parte todos os dias. Você passa. Sabe por quê? Vou ser realista aqui. Dessas 116 mil pessoas, cara, menos da metade estuda. Menos da metade. E posso te falar assim com sinceridade? Com toda sinceridade? Menos ainda estuda com qualidade. Sabe estudar. E dentre esses que estudam com qualidade, tem aquela galera que desanima. Tem aquela galera que desiste. Aquele cara que ele quer fazer só o mínimo. Quem faz o mínimo nunca terá direito ao máximo. Então, pega essa quantidade de inscritos e esquece. Ué, mestre, como assim? Você precisa de uma vaga. Então, assim, tu tá concorrendo lá, beleza, com 104 pessoas pra uma vaga, bate no peito e fale, essa vaga é minha, meu. Essa vaga é minha e eu vou passar custa o que custar. Tá? Prova da ESA, outubro, está chegando. Acorda pra vida. E se você ainda tá precisando de ajuda em matemática, eu convido você pra conhecer. Pra quem não segue ainda, segue o nosso Instagram. Você que tá vendo esse vídeo lá aqui no YouTube, segue o nosso Instagram. E eu convido você pra conhecer nosso curso de matemática específico pra quem tem dificuldade, mas quer passar esse ano na ESA. Acorda pra vida. Não coloca tua aprovação no jogo, porque é um ano da sua vida. Não bota isso perdido. Vamos junto. Essa é a tropa do Conduta Militar e ninguém fica pra trás.